Olá pessoal, até o meu vídeo com vocês e hoje eu vou jogar Super Phantom Cat 2 Olá galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos a jogar Super Phantom Cat 2 A galerinha tá pedindo bastante e olha as coisas novas que a gente conseguiu Olha aqui gente, a gente não conseguiu Olha, tem um personagem que eu nunca tinha visto É, esse aqui é o dos raros, esse aqui Aqueles outros a gente não conseguiu, tudo tá vazio Olha, o Super Cat tá aqui que é o Ari ainda e esse daqui é o Alpha, né? É, queria ganhar esse Alpha A gente não tem, tá, é, a gente não, ele não tá desbloqueado não? Não, o Alpha não Só o Ari, né? É, só o Ari tá desbloqueado Então a gente vai jogar com um personagem diferente A galerinha tá pedindo pra gente jogar os mundos completos Que a gente tava dividindo em três vezes, né? Sim Hoje a gente vai fazer completo, galerinha, tá bom? Vamos jogar a primeira parte, o primeiro mundo completo Que é o Floresta Mística Vamos lá? Sim Vamos jogar com a primeira personagem mágica É, Floresta Mística Lembrando que o jogo tá resetado, galerinha Que a gente trocou de aparelho e perdeu aquele Super Cat Que a gente tá baixando de novo, né, Tio? Sim E ganhamos esse personagem, olha que show É Tanto de moedas que a gente vai pegar agora Vamos lá Olha, pai Olha só Ele brilha Olha, gente Gente, você percebeu isso? Show de bola esse personagem, gente É Muito bom mesmo É, brilhando roxinho Olha como ele ama Gente, esse game não tá mais no Play Store O pessoal, ele tá em português, filho Legal, né Sim E você deve ser o ar E me chamo ele Espreita, tal, tal Aquele início que já tem tudo gravado aí, galerinha É Tá bom É Gente, pra você conseguir baixar o Super Phantom Cat 2 Aqui no Google Digitar que lá vai aparecer a opção de você baixar Né, filha? Você vai baixar tipo um app igual o Play Store E lá dentro você consegue baixar o Super Phantom Cat 2 Tá bom? Não tem outro jeito de baixar Só assim, tá bom? Galerinha, tenta aí Gente, agora a gente vai jogar cada um Pra todo dia a gente jogar com cada um, né? Ah Jogar com cada um Eu gostei desse personagem, eu não conhecia É Mas tá show de bola Esse aqui eu sempre queria ganhar esse aqui, gente E a gente conseguiu É muito lindo Acho que é menino ou menino? Acho que é um gatinho, né? É, um gatinho É Normal, sem ser menino ou menino Isso Vamos lá Aquele robôzinho também eu não tinha visto ainda É Como olhando, olha Ele fica com a varinha no chão assim Show de bola Vamos lá Fica soltando umas coisinhas brancas Fica soltando umas coisinhas brancas É que ele é mágico, né? É Olha o toque de moeda que a gente consegue A gente tem Conseguimos bastante, né? Muitas 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 Peçasarinhas Legal, gente É Está uma bagunça Pode ajudar a libertar os robôs Sim, claro que sim, né? Sim Somos os mágicos Vamos embora Será que a gente consegue ganhar ele também? Não sei A gente tem que jogar pra ver Esse robôzinho tá aberto Baú secreto Não, quebra tudo não Você não consegue pegar a estrela É É, o robôzinho Você esqueceu que ele pode pular na cabeça dele? Gente, quem não sabe Se você pular nesse bloquinho aqui, ó Você sobe aqui Aí tem um baú Entendeu? Verdade Consegui mais um diamante Olha o tanto de diamantes que a gente tem também A gente tem muitos Dá pra fazer várias coisas Dá pra fazer várias coisas Obrigado por me alegrar Aceite esse token, né? Toquem como minha gratidão Ah, os fragmentos de heróis Tomara que a gente conteste Bastante, hein? Muito Mas a gente não abriu ele A gente nunca conseguiu os fragmentos de heróis Daquele Desse bichinho aqui, ó Esse aqui Esse aqui, ó Não, esse aqui não Esse aqui, ó Desse não tem, eu acho Nunca temos Esse é um super cat incrível Vamos lá pra aventura? Sim Estamos nas três Olha! Dá pra comprar, né? Sim Claro que vamos jogar de novo mais uma vez Galerinha, já vai deixando aí o seu like Não se esqueça, tá bom? Sim, vida A gente não liberou nem o poder ainda, né? É nenhum O que tem que tirar na frente O que tem que tirar na frente? Mucho Mudar 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 Pente, quero saber o que tem ali em cima Vamos ver, será que não dá pra passar? Ou dá? Ah não, a gente tava aqui Não, sobe Vida! Vida! Show de bola Eu acho incrível, eu não paro de olhar desse purpurina roxa aqui Tá bem legal mesmo É Vai ser uma aventura incrível com esses novos personagens, né filha? É, incrível Não deixe de acompanhar, galerinha Acompanhe aí todos os vídeos, tá bom? Sim Vou pegar todas, mordinha Uhul Conseguimos conseguir, conseguimos passar secreto de moeda Se alguém não sabe dessa passagem secreta, já descobriu agora Aí, mais uma fase completinha, galerinha Sim Show de bola Agora vamos jogar com aquele novo? Conseguimos energia e bastante moedas Nossa, muitas moedas mesmo Sim, tá saindo até na plaquinha daqui, ó É verdade E o diamante também Agora, o que tem aqui? Ah, nada Missões, não tem Agora, esse aqui é o que? Esse novo aqui Qual? Isso é missão É missão, né? É Estamos na fase 4 Fase 4 Será que agora é aqui que a gente consegue os fragmentos? Ah, já sei Aqui é o poder Poder É o poder Como é o nome desse poder? Poder plantar É o poder plantar, galerinha É muito legal esse poder Já tem Demons Vamos plantar um monte de florzinha E, gente Dá pra prender os bichinhos É Tem vida Tem joga florzinha Por todo lado Olha a resbida Que show Vamos subir aqui Que já tem uma vida Olha o tanto de vida Que a gente já tem Esse gato é bem legal, né? Olha a cartola Que legal A cartola Chegamos na fase Agora eu quero subir aqui Mas pelo menos tem que pegar Poder plantar E conseguimos cuidar Agora volta Pronto Aqui tem moedas Gente E das moedas especiais, né? É, as moedas especiais É, aquelas que são roxas, né? Roxas Que a gente tem que bater a meta delas também Não Não, não é, não Opa, olha cá Eita, nós Tomara A gente tem dez chaves Ainda tem dez, então Sim Oxe Consegui mais skins Coelho 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 Olha, completamos Completamos Vamos jogamos com ele Vamos jogar aqui com ele Quer saber? Eu vou jogar a potência Eu vou jogar a potência Para o seguinte Vamos jogar aqui Já sabemos Que tem uma vida ali Se a gente pegar essa vida, gente Vai vir novas coisas Vamos pegar ela aqui Ah, meu Deus Assustou Assustei Deixa ela amarradinha aqui Agora Tem outro baú aqui Aí você pega ele Se você tiver um monte de chaves Aí a gente ganha um monte de fragmentos do Piu Piu É Entendeu? Agora você tem que ir pra frente Conseguir mais fragmentos E o Piu Piu Vou conseguir Epa A gente tem que libertar o robôzinho Depois a gente vai conseguir uma coisa especiosa Não lembro Mais Ai, meu Deus Ai, você perdeu tudo Não era, não foi? Tem Bichinha Bichinha Fica amarrado Não Ai 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 Não Eu caí Mas vamos Tem outro baú aqui E vamos gastar mais uma vez Nossa, eu já E conseguimos fragmentos do Piu Piu Três baús encontrados, né? É Três baús encontrados Agora vamos jogar com o nosso personagem raro Agora É O robôzinho Mas esse tá bem legal A gente nunca tinha ganhado ele, né? Não Eu acho que sim A gente já ganhamos, pai Já Já ganhou? Já Olha o Piu Piu Olha o personagem Olha ele é Eu não sei o que é isso não Mas ele é de um lugar Ainda temos o O O Rack É É É Rack É E vamos com o nosso personagem Olha só que doidinho ele Que doidinho Vamos lá com ele Olha que lindo É uma favorita É o meu favorito É o meu A gente já jogou essa fase? Eu vou pegar o poder Você voltou na fase, volta lá É Perdemos as energias Será que perdemos as energias? Não sei Não, a gente não vai perder tudo não Era aquela, essa daí mesmo? É, essa aqui É a 5 né? É Você quer jogar contra o time fácil? Não né? Daqui a pouquinho eu jogo Eu nunca consegui jogar bem Super Phantom Cat 2 Eu acho bem difícil É, vamos ver que ele é com isso É, vamos ver o que acontece Se ele ficar parado Oh, acerta Ele tava andando pra baixo Vamos descer pra baixo Vamos descer pra baixo Tá aqui Eu quero pegar Eita Uh, eu adoro esse Tem pulos E ainda passar os secretos Olha, olha a carinha dele, gente Olha A gente vai tentar Pra todos os personagens Querendo ficar assim No pontinho Quase cair Olha a escritura aqui Já encontramos E é um formato de coração Vou levar E deixa eu ver Vou continuar It's Tapa Vem, que acasinho Vem, dá Vem, dá Vem M beira Ai, mais scriptures Vamos lá pegar nosso barrozinho Mais fragmentos de aróis do Piu Piu Gostei gente, vamos chamar ele de androide né Felipe É androide Gostei demais Oh mais, mais Subimos de nível Gente, agora eu vou testar alguém, agora eu vou testar o Sabino Vamos finalizar com esse, no próximo vídeo a gente mostra mais personagens pra galerinha Olha, vamos ver aqui Poções Poções de sobreviver Sim Claro, vamos pegar nos espaços do Piu Pronto, chega, já conseguimos duas poções Olha, estamos chegando na fase da Ina né, a Ina tá presa Mas a Ina não vai conhecer porque não é irmão dele Ah, comida com ele bastante nessa fase Bastante, não é? Uhum Ele te via, a gente... a gente te via Jogar com ele aqui na fase né, só quando a gente não tinha muita moeda né Ai meu Deus, eu tô caindo Ainda bem que você tá com poder né É, eu tô com poder Ok Vamos aqui subir gente Vamos aqui subir gente Olá Cacazinho fofo Mas ele não pode me pegar Eu tô... ele tá num frasco gente Frasco que não é madeira pra ele Ah, eu vou cair Ai que dado Pega o baú, pega o baú Cai, 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 cai Temos... chave Agora não vou gastar mais Não vou gastar mais a chave Esse fragmento aí tá bem bacana né É Esse herói aí, 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 tá bem legal É o... é... muito legal O que tem aqui? Não tem nada Tá Uh, mano Eu sabia que esse buraco Ele tava suspeito gente Sabia São essas moedas roxas né Que são especiais É Ai meu Deus Agora aquele bicho destrutível Eu vou pegar esse último baú gente Não vou gastar mais a chave Fragmentos do Pipiu Não... Nasce e não acontece nada com aquele bicho Vamos subir aqui Embaixo da cabeça do Cacá Se ele tiver aqui Esse Cacá é bem diferente galerinha Esse Cacá... Ele não é um Cacá Ele não ataca né Ele não ataca Fica normalzinho Se ele pulando com a cabeça dele Perde Porque ele tem espinho Na cabeça E olha só gente Quando você joga as plantas Você ganha moedas de vidas aqui Quando joga a plantinha Se fodei Olha que bonitinho esse lugar Esse aqui é o lugar do unicórnio Mas não tem Unicórnio gato Sim Mas aqui não tem unicórnio gato Que pena Se esse é o lugar dele Gato unicórnio? É, esse é esse aqui Gente, ele é fissurado em unicórnio Ela ama unicórnio Não sei É, e a minha cat unicórnio Deixa eu ver... Pegamos tudo né baú Sim Completo hein Completo Completinha gente Agora vamos para a última fase da... Floresta Mística né É, conseguimos uma missão A gente pode jogar ela? No próximo vídeo a gente mostra Tá Mostra essa missão Agora nós vamos jogar a fase 7 da Floresta Mística Ah, a gente pode passar aqui? Você quer passar? Pode passar Tá Isso é um tutorial né É Estamos aqui na parte... Essa parte que a gente precisa... Essa parte que você não controla aí né É Vamos jogar A gente só consegue pular galerinha Essa parte aqui ó Ai meu Deus, eu tô caindo Ai meu Deus, eu tô caindo Ai meu Deus, eu tô caindo Vamos conseguir vida por aqui? Não 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 Vida vida e vamos subir Eu quero subir muito pra pegar esse dinheiro Tamo chegando Um monte de vida Eu tento pra passar no boy Ah é, são as máquinas malvadas que tão em cima né Que a gente tem que, na primeira batalha né filha A gente tem que bater duas vezes em seguida Pra conseguir recuperar eles né filha É, vamos atacar o outro Ponto Conseguimos Mas ainda tá ali na boy Olha o malvado, ainda sequestrou ainda o malvadão né Parece que o ufo se escapuliu Bem, não se preocupe, encontraremos ele novamente Encontraremos Sim Passamos Passamos a floresta mística completa aí pra vocês né filha Sim Ficou muito bacana Ah tadinho Ah ainda é super quieto né Tchau Aí, show de bola Sim Bom galerinha, fizemos a missão da floresta mística completa No próximo vídeo vamos mostrar o próximo mundo completo também né filha Sim Com novos personagens tá bom No próximo vídeo a gente mostra pra vocês tá bom Então gente foi esse vídeo pra te gostar do vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Tchau